A nossa equipe do Programa Impacto esteve presente em mais um pré-congresso da UMADEAP, que é a União de Mocidade da Assembleia de Deus do Mapá, que ocorreu no dia 12 a 14 de outubro na Assembleia de Deus Aná e Irapucu. Então se você está curioso para acompanhar, acompanhe agora essa reportagem. A paz do Senhor! Como todos nós sabemos, a equipe da UMADEAP está rodando os municípios realizando o pré-congresso da UMADEAP. E agora chegou a vez do Distrito de Aná e Irapucu sediar esse grande evento. Vem com a gente acompanhar o que Deus fez nessas noites de muita adoração e louvor ao nosso Senhor. de uma demorência que se realiza por nos desejos. Deus nos sinta em ti. Eu creio que agora, que se amora, que se amora, que se amora, que se amora. Não guarda a espada, a vida humilhou a vida Por todas as razões É ti, sou mais que vencedor A glória é sua, totalmente tua Toma-te que vencedor a sede e amém Diz e abra os céus O Teu reino vem Toda fé está com o nosso ordeu E se abrem O Teu reino vem Toda fé está com o nosso ordeu E se abrem O Teu reino vem a morrer O Teu reino vem a morrer O Teu reino vem a morrer Recepcionado pela UMADAM União de Mocidades da Assembleia de Deus No Anauirapucu Que tem como pastor-presidente Pastor Paulestino Barbosa O pré-congresso contou com a presença de 250 jovens da localidades próximas Como Rio Preto Maracá Masagão Velho Carvão Pique Azal Piracunema E os jovens da Maná de Macapá Foram três noites de muito poder Com participações especiais Cantora Fabiola Vasconcelos E o coral de jovens da UMADAP Os preletores foram pastor Maicon Silva de Camboriú E diácono Astengo Catriel Assim como algumas localidades abraçaram a visão do reino da UMADAM O distrito de Anauracucu também Afinal visão de reino é ganhar e cuidar de almas Que possamos expandir o reino do Senhor cumprindo o ID Daniel nasce numa família sacerdotal Seus pais são crente A sua família é crente Daniel, como se fosse nos dias de hoje Nasce em Saurito Nas salas da Escola Bíblica Dominical na MPD Igual eu e você nascemos E nos crescemos ali Daniel ouviu os conselhos A lei O Torá O Bereshit O Shema O Vaikra O Brame Devar e o Devarim Os cinco primeiros livros da Bíblia Daniel cresce naquela visão Na lei de Moisés Quando ele fala em Cucaraz As palavras do Senhor teu Deus No levantar No andar No caminhar No deitar No falar Daniel, ele cresce envolto De culto doméstico Daniel cresce envolto De palavra De ensinamento E quando Daniel se vê agora Numa situação Difícil da sua vida Quando Daniel se encontra Na Babilônia Agora com seus 14 anos de idade Quem tem 14 anos de idade Levanta a mão 15 anos Levanta a mão Rapidinho Rapidinho Na sua idade Daniel estava longe Do seu habitat cultural Longe da sua pátria Daniel estava longe Dos seus pastores Daniel estava longe Da liderança Se fosse hoje Daniel estava longe Da barra Da saia da mamãe E do paletó do papai Mas quando Daniel se viu Em maus lençóis Diante de uma proposta Indecente Daniel A Bíblia vai nos informar Que ele esconde Daniel decide Daniel Ele propõe ser diferente Daniel propõe manter A visão A visão do reino A visão Que os seus pais lhe ensinaram A visão Que os seus pastores lhe ensinaram A visão Que a sua família lhe ensinou Ao meu lado está O pastor Paulestino Barbosa Ele que é o pastor Presidente daqui Da Assembleia de Deus Em Anauropocu Pastor Sabemos que toda festa Para a realização De toda festa Tem uma preparação Ânstico Tanto espiritual E eu queria saber um pouco Do senhor Como foi que a igreja Que é Anauropocu Se preparou Para receber essa grande festa Que é um grande desafio Primeiro foi em oração Campanha de oração Das 5 horas Às 7 horas Da manhã Meio dia 1 hora da tarde 6 da tarde Às 7 da noite E uma campanha Que nós temos Todos os dias À meia-noite E dia de sábado também De 10 À meia-noite e meia Então a preparação maior Foi espiritual mesmo Através da oração Como foi para o senhor Aceitar esse desafio De sediar aqui Um dos pré-congressos Da UMADEAP Para nós foi Eu posso dizer Que foi fácil Eu Para nós Aceitarmos O desafio Porque nós Estamos acostumados Com esse movimento Desde quando Deus me trouxe Para cá 9 anos atrás Nós sempre fazemos Todos os anos A nossa festa E são Todas as festas São esse tipo De movimento É Quantas localidades Estão participando Aqui daqui De próximo Estão participando Desse congresso O Rio Preto Veio Alguns jovens De lá O Maracá Também veio Alguns jovens de lá O Mazagão Velho Também Alguns jovens E uma localidade Aqui No Mazagão Chamada Piracunema Também alguns jovens Mas a maioria São daqui Nós temos Seis congregações E a igreja A sede E quatro dessas congregações São ribeirinhas E esses jovens São uma benção Eles vêm de catraio De canoa De barco E duas congregações São no ramacho Que eles vêm também De moto Bike Até a pé mesmo Eu queria parabenizar Pela linda festa Foi tudo muito lindo Que Deus continue abençoando O seu ministério A sua vida E aqui A igreja Em Anarapucu Que Deus abençoe Muito obrigado Agradecemos A Deus E a vocês Que vieram nos privilegiar Com a presença de vocês Muito obrigado mesmo De coração Amém Ele é do Senhor Ele é do Senhor Levantarei Meus olhos E trabalharei Meu coração Sobre o meu O meu O meu O meu Levantarei É no tempo de grandes crises Que Deus cria a oportunidade Para você ser levantado por Ele É no tempo de grandes crises Seja ela política Seja ela econômica Seja ela espiritual Que Deus cria situações Para te levantar Para ser usado por Ele na terra A Bíblia nos diz Que durante 430 anos O povo de Israel Vai viver dentro do Egito De tal forma Que Deus resolveu Levantar o libertador Do qual se chamava Moisés Moisés vai se levantar Para libertar o povo do Egito Para libertar o povo do Egito A Bíblia diz que Deus estava com Moisés Deus estava na vida de Moisés Deus estava na liderança de Moisés Deus estava confirmando O ministério de Moisés De tal forma De tal forma Que Deus vai libertar o povo do Egito De tal forma De tal forma Que Moisés Vai estender o cajado Nas águas do mar vermelho O mar vai se abrir E todo o exército de faraó Vai morrer diante daquele mar A Bíblia nos afirma A Bíblia nos afirma Que por intermédio de Moisés O povo vai atravessar o mar O interessante que eu aprendo Dentro desta palavra Senhoras e senhores Que Moisés não esperou O mar se abrir para marchar Mas ele marchou Para o mar se abrir Boa noite a todos A paz do Senhor Estamos aqui no pré-congresso Do Anau Arapucu Estamos gratos ao Senhor Por mais esse evento Pelo privilégio que ele tem nos dado Já estávamos com essa juventude Realizando esse trabalho Resgatando os nossos jovens É... De uma sociedade corrompida E esse trabalho Tem tirado muitos jovens É... Da criminalidade Muitos jovens da prostituição E nós estamos trazendo Com o tema Visão do reino Visão do reino Visão do reino Para despertar a nossa juventude E esses três dias de pré-congresso Aqui em Arapucu Está sendo uma benção Jovens sendo impactados Jovens sendo cheios Da presença do Senhor Acompanhe esse trabalho Acompanhe a Madeap É... A divulgação As programações Porque... Esse trabalho Ele só tem a crescer E a desenvolver Cada dia mais O nosso foco É o reino O nosso foco É o céu E nós somos gratos ao Senhor Por tudo que Deus tem realizado Nesses três dias Hoje no encerramento Está sendo uma benção E nós queremos Convidar O nosso jovem Do estado do Amapá A se passar presente Nos pré-congressos da Madeap Porque tem sido benção Já estamos planejando O próximo pré-congresso Ainda não temos data definida E o local Mas a diretoria da Madeap Junto com o nosso presidente Pastor Robson Tavares Nós já estamos aí Trabalhando E nós já fazemos aqui Uma chamada Para o nosso Para o nosso congresso Do ano que vem Convidando a nossa juventude De todo o estado do Amapá A se passar presente Conosco Porque será benção Para vossas vidas Benção Para sua família Para o seu lar E para o seu ministério Eu deixo essa palavra Nessa noite De agradecimento E que Deus vos abençoe Em nome de Jesus A meu lado está O pastor Alessandro Ele que é o presidente Aqui da OMADAM Da União de Mocidades Assembleia de Deus Em Anarapucu E é também o vice-presidente Aqui do campo Pastor Alessandro Você já participou De alguns pré-congressos Da OMADAP Apenas assistindo Como é que está sendo Receber aqui O pré-congresso Da OMADAP Aqui na sua igreja Bom minha querida É É um grande privilégio Primeiramente né Agradecer a Deus Pela oportunidade Nos concedida pelo pastor Misael Ano passado Após nossa convenção Ele nos concedeu esse privilégio Nos colocou esse desafio Porque é um desafio Na verdade É A gente sabe que Participar As igrejas irmãs É muito bom né Estar lá participando com eles Estar com eles Cantando, louvando Com a igreja É Dos municípios Outras igrejas Outras mocidades Mas quando viemos receber Para cá É um grande desafio Que nós abraçamos Junto com o meu pastor Presidente aqui do local Pastor Jorge Paulestino E Confiamos em Deus E foi tudo uma benção Sendo maravilhoso Sua benção Para contar Com certeza É Eu quero que o senhor Deixe uma mensagem De agradecimento A igreja Que eu vi muito empenho De todos Eu queria que o senhor Deixasse aqui uma mensagem De agradecimento a todos A todos meus pares E os obreiros A Evangelista Edson Os presbíteros Que são muitos Não posso citar por nome Vai demorar muito Mas os presbíteros Diáconos auxiliares Dirigentes De congregação Que se empenharam Dando o seu melhor possível A Deus E Tudo isso foi possível Através da oração Dos jovens O empenho da igreja De um modo geral Todos De crianças Adolescentes A nosso pastor Todos se empenharam Nessa empeitada Que eu creio Que tem sido benção Para o reino de Deus Abraçamos essa causa Da visão de reino Que Muitos hoje Tem perdido No século de hoje Tem se perdido Essa visão De almas De buscar O reino de Deus Na sua Completude Mas eu creio que Através desse movimento Temos unido As mocidades Temos unido Os líderes E muito mais Temos alcançado Almas para o senhor Amém Eu queria parabenizar Pela linda festa Tudo uma benção Graças a Deus Que Deus continue abençoando Aqui a sua vida Sua família E toda a igreja Aqui em Ananapocô Nós agradecemos As vossas presenças Aqui o impacto Marcando presença conosco É sempre bom ter Parceiros que ajudem A gente de coração Obrigado pelo empenho De vocês Parabéns pelo trabalho Ótimo trabalho Que vocês realizam E eu estou com uma galerinha Muito especial aqui E eles têm um recado Para dar para vocês Vem para o Mateapre Então faça como eles Vem fazer parte Desse grande conjunto Que tem feito a diferença Aqui no estado do Amapá